ZOMBIE APOCALYPSE Neste vídeo é impossível ainda Mas vamos terminar toda a estrutura Porque vamos simplesmente copiar este andar Várias vezes E se faz de maneira bem rápida Bom, uma coisa que eu queria explicar No último vídeo Que eu não posso esquecer Eu ainda não fiz aquela parte da entrada Por um simples motivo Este andar vai ser inteiramente Copiado várias vezes Para lá para cima Então se eu já tivesse feito a entrada Nos próximos andares ia também ter A mesma entrada Então faz primeiro tudo completamente tapado Não mata-se todos os andares E só no fim é que vamos fazer Aqui a entrada, ok? Bom, como eu falei no último vídeo Já voltei aqui com isto Com isto feito, como vocês podem ver Parece tudo bem velho Tudo bem quebrado Se vocês estiverem de longe Parece que aqui está um pouquinho mais novo do que ali Mas se vocês forem andando Ou andando-se aproximando Vão percebendo que toda a torre Está meio esburacada Ó, e ao medida que está se afastando Vai desaparecendo alguns buracos Vão a ver? Bom, este aqui é o principal Como eu falei, já está aqui tudo pronto Agora o que vamos fazer é A escada para o próximo andar E copiar E copiar Essa torre Mas antes disso Vocês vão ter de fazer uma coisa Vocês vão vir aqui a um lugar qualquer Vocês são os spawners Vão a ficar daqui deste lado Então vocês colocam este bloco de redstone Onde quiserem, ok? Podem colocar aqui Podem colocar aqui E aqui Vocês colocam onde quiserem Ok? Eu vou colocar mais ou menos por aqui Eu acho que já está bem afastado Que os spawners vão ficar ali Eu acho que aqui já está Já está a uma boa distância Bom Vamos agora começar a fazer a escada Nós vamos pegar primeiramente Aqui num bloco diferente Não precisa ser este negrito Na verdade vou ter de pegar Um outro bloco diferente Para aqui, ó Tiorito polido E um bloco bem diferente Preto no branco Até para verem as marcações Da escada Bom O que é que vocês têm de fazer A entrada é aqui Então vocês vão vir aqui Deste lado, ok? Do lado direito Para fazer a escada, ok? Cheguem aqui Vão vir aqui pelo lado direito E Vão aqui vir mais ou menos aqui no meio Vamos pular aqui Um, dois, três Ok? Pular um, três E neste no meio vocês quebram Três, ok? Quebra três Podem Quebrar aqui por exemplo Mais um e dois Que é para fazer aquele mesmo padrão Que teremos na entrada Aquelas escadas Meio Meio que um padrão Meio aleatório Bom Vamos começar aqui, ó Colocamos aqui isto aqui Para servir de apoio E em cima Colocamos O basalto Ok? Bom E agora vamos fazer Basicamente o mesmo Até lá em cima Só que seguindo um padrão Um padrão sem padrão É mais ou menos isso Coloquei um, dois, três Aqui Vamos colocar aqui Mais uma Aqui Fazer isto aqui assim Ó, vão ver Ó, peraí, 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 peraí Espera, espera Aqui não é preciso bloco Aqui neste aqui Neste aqui não é preciso bloco Podemos colocar aqui Aqui assim, ó Diretamente Colocar aqui Colocar aqui E aqui Agora sim Aí vai ser preciso os blocos De apoio Ah, uma coisa Uma coisa Antes que eu Antes que me esqueça de falar Ah, aquele código Em que basicamente Nos irá dar Irá dar Pedra Num determinado tempo Eu pensei o seguinte Ah, vocês se lembram No tutorial Da Do interior Da pirâmide Ah, eu ensinei a fazer aquele Digamos, temporizador Para a lava Ir escorrendo Então Ah, vai-se funcionar Da mesma forma É exatamente igual Só que vocês terão que ir Ativar manualmente Ok, eu não sei como Mais uma vez Ah, não sei como Tails fez aquele código Porque Provavelmente também foi Com Keyloggers Que é basicamente Assim que se atravessa Por uma Assim que se atravessa Por uma Linha de blocos Aquele código é ativado Ah, mas Vai ter de ser Ah Ativado manualmente Desta 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 Forma Não da forma Como eu ensinei Aquela pirâmica O timer Só que em vez de Ativar e desativar O piston Vai ativar E desativar Um bloco De comando O código Para ajudar Os blocos É simplesmente isso Mas isso explica Apenas no último vídeo Agora vamos voltar Aqui a construção Bom Aqui vou colocar Aqui assim Ah, por exemplo Aqui 4 Ah, vou colocar Assim aqui Assim que já temos Estes blocos de apoio Quebra Os blocos De baixo Vão ver Assim é basicamente Para fazer Essas escadas Assim, ó Sem nenhum tipo De padrão É só Colocar de forma Aleatória Até chegar Lá em cima Vamos aqui Assim Vamos fazer Agora aqui Isto aqui Assim, ó 1, 2, 3 Aqui vou colocar Assim 2 Vou colocar Mais um aqui Não, aqui mais um aqui Não Vou colocar um outro aqui Vão ver Eu não estou Eu não estou a seguir Nenhum tipo De padrão Estou simplesmente a colocar As escadas Para elas ficarem Assim bem Tortas mesmo Ok E portanto é Elas ficarem Assim tortas Vamos continuar Aqui, ó Vou colocar aqui Um aqui Um aqui Assim Posso fazer Até isto aqui Assim Vamos aqui Mais uma escada Isso aqui Assim Exatamente isso Bom Vamos agora Fazer aqui Mais uma escada Se vocês quiserem Fazer as mesmas Mascações Vocês podem fazer É só ir pausando O vídeo E ver Como é que são As marcações Que eu estou a fazer Ok Isso aqui E até é bom Que o Diorito Tem uma espécie De umas marcaçõezinhas Que dá para ver Vem quantos blocos É que são Não é totalmente liso Dá para contar Mesmo A ver Tem aquelas Aquelas marcaçõezinhas Aqui Essas marcaçõezinhas Aqui dá para ver Mesmo que Mesmo que eu não fale De facto Quantos blocos É que são Ó Vindo aqui de longe Já dá para ver Que aqui tem 4 Mesmo que eu não fale Um bloco Com completamente liso Ficaria um pouco Mais difícil De ver isso Vamos aqui Ó Vamos a chegar Vamos colocar aqui Mais Este Este Assim E assim É assim Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos fazer mais o seguinte Fazer aqui isto Um, dois, três Aqui eu vou colocar dois Vou colocar mais um aqui E um outro aqui Onde estavam assim Aqui Assim O que eu posso poder enviar Esta ideia de Battle Tower Para algum programador de mods Sério Seria muito bom Ter uma espécie de um update Nesse mod Acho que ficaria bem interessante Como eu falei no último vídeo Já existem Battle Towers Só que não são assim Tão bem Tão bem construídas São Battle Towers Na verdade Bem pequeninas Eu teria Um terço deste espaço No máximo É claro Que tem mais andares Tem mais do que 5 andares Esta Battle Tower Tem 5 andares As originais Tem que é um terço deste espaço Aqui Mais ou menos Tem mais ou menos isto Só que tem muito mais andares E alguns baús Com recompensas Só que Sinceramente São recompensas Um pouco Inúteis Principalmente As recompensas Dos primeiros andares É fio Lado Sementes Trigo Não recompensas Completamente inúteis Só nos últimos baús É que de facto Começa a ter algo Que valha a pena Por exemplo No último baú No baú do boss Tem diamante Tem ouro Tem underpearl Ou seja Além de Às vezes ter até discos E até livros Encantados Tem cela Ou seja É um looting Muito bom Mas é preciso Matar o chefe Ao final Para conseguir E além disso O chefe Ao final Também Dá diamante Ou seja É algo Bastante útil Mas é preciso ser Bem forte Para conseguir matá-lo Não é nada fácil Mas mesmo assim Eu acho que esta ideia De metal tower Ficou melhor Do que Comodas metal towers Que já existe Ficou um efeito Muito Muito melhor E agora E agora aqui Para terminar Colocar aqui 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 E aqui Pronto Assim Assim Está feito Bom Antes de clonar Antes de clonar Este andar Nós vamos ter que fazer Uma coisa Primeiro Que é para clonar Já aquela pequena Entradazinha Aquela Aqueles passinhos Que vai ter de ter Nas escadas Vamos chamar assim Que é para Poder entrar E sair Sem ter de andar A quebrar os blocos Em cima Então vamos fazer o seguinte Já podemos Simplesmente Copiar isto aqui Tudo já E depois Quebrar Mas Se nós já Quebrarmos aqui Aqui Já quebrarmos aqui 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 em baixo Nos próximos andares Já vai estar tudo Quebrado Depois nós só temos Que repor aqui Ao invés de quebrar Em todos Bom Aqui é basicamente Para vocês Vamos fazer o seguinte Conseguir aqui A mesma linha Das escadas Ok Segue aqui A mesma linha Das escadas Ok Segue aqui em baixo Segue a linha Agora tem aqui Tem uma Para aqui Uma para aqui Vamos ver Daqui para aqui Na diagonal Agora tem mais uma Para o lado Mais uma para o lado Ok Agora tem mais um Para trás Mais um para trás E mais um Para o lado Só assim Estão a ver Meio que seguir Aquilo Este padrãozinho Aqui Estão a ver Assim Segue este padrão É para Conseguir fazer Aquela entrada E agora vamos ver Mais ou menos Quatro blocos É que serão necessários Olha Tem aqui mais ou menos Dois Três Quatro Cinco Seis Seis blocos Vamos colocar mais alguns Seis Vamos ter aqui seis Que é uns pulão aqui Está assim Eu acho que esta entrada Aqui Acho que já está Suficientemente grande É Eu acho que esta entrada Já está Suficientemente grande Aqui Assim Mas só vou colocar aqui Mais um Colocar aqui Aqui Estes dois Vamos Vamos ver Basicamente Segui essa mesma Linha das escadas Já fiz aqui Uma pequena Entrada Para conseguir passar Nos próximos andares Assim ao colunar Esta pequena Espaço Sem blocos Também vai ser Colunada aqui E vocês não precisam Estar a quebrar Sempre que forem Copiar algum Andar Bom Vamos agora Ver Como é que vocês vão Fazer a colunagem Na verdade é bem simples Uma coisa que eu recomendo Antes de começar A colunar Dos andares É o seguinte Eu fiz aqui Um circulozinho Mesmo Que os mesmos Também Não era preciso Não era preciso Bastava fazer Um Sei lá Um quadrado De dois por dois Ou de três por três Só para vocês terem a certeza Para que lado Vocês têm Que clonar Ok Eu vou ensinar Como é que vão fazer Aqui Que é para vocês Verem Como é que tem Que tem de fazer A colunagem Destes andares Bom Deixa eu praticamente Ver aqui deste lado Vão quebrarem Que vão colocar aqui Blocos Para ver Onde é que fica A interseção Dele Vamos chamar assim Onde fica aqui Vamos quebrar Vamos quebrar aqui Para ter a certeza Para ter certeza Que o andares É completamente Colunado Vou colocar aqui Mais um bloco De altura Só para ter A certeza Que é Que clona Direito Vamos colocar aqui Assim Colocar aqui Pelo menos Com dois De altura Ok Com dois De altura Porque se funcionar Com dois De altura Funciona com Dez Vinte Quilze Trinta Não importa Quanto De altura Se vocês conseguirem Ver para que lado É que tem de clonar Dois De altura Com o resto Da torre Fica fácil De fazer Vamos colocar aqui Assim Estamos quase a chegar Então Primeiro canto É aqui Embaixo Vamos já tirar As coronadas Deste bloco Olha Barra Clone 1, 2, 3 Dá um Enter E podem tirar Este bloco Agora vamos fazer O mesmo Aqui Em cima Ok Espera Espera Tirem aqui O bloco Tirem aqui O bloco Sem querer Não terem Façam só o seguinte Coloquem Um em cima Ok Que é para ver Que vai ser aqui Que vamos fazer A clonagem Coloquem apenas Um em cima E quebram Vamos ver aqui Deste lado Coloca blocos Aqui Coloca blocos Aqui E está Aqui O bloco Onde tem que tirar As coordenadas Tirar isto Aqui Vamos tirar isto E agora Vamos tirar as coordenadas Deste bloco Aqui Agora T Entra para cima 1, 2, 3 Dá e Enter E agora E agora Vamos voltar Para o outro lado Esta parte Aqui Já foi Colonada Só precisamos De ver Qual é o bloco Em que temos De fazer a clonagem Ok Não Ok Vamos fazer a clonagem Aqui Para ela Aparecer assim Daquele lado Ok Vamos ver Se é agora Aqui 1, 2, 3 É Tem de ser Ah Tem de ser Neste bloco Em cima Ok Não pode sobrepor Não pode sobrepor Eu estava Tirar as coordenadas Aqui em baixo Que era para Começar a sobrepor Aqui Ok Isto não sobrepõe Tem de ser Um bloco acima Ou seja Até aqui 2 de altura Tem de se colocar Aqui neste terceiro Deixa agora Aqui fazer isto Aqui Ó 52 E ó Estão lá Bem Foi clonado Foi clonado Então Já sabemos Que É aqui Deste lado Ó Vou até fazer aqui Uma pequena torrezinha Aqui Para saber como guia Ó Para saber como guia A dizer que É deste lado Temos de fazer A clonagem Ok Ou seja Vai ser a clonagem Que vai ter de ser feita Aqui Deste lado Aqui Agora vamos pegar aqui As medidas Da torre Vocês vão ter de tirar Daqui Estão a ver Esta linha do basalto Vê aqui Esta linha aqui Do basalto Vocês vão ter de tirar Daqui Ok Vamos fazer as marcações Aqui Fazer aqui ó As marcações Aqui Vocês podem ver ó Dá para diferenciar A parte que não é Para colunar Daqui É porque Daqui é Já está texturizada Então é fácil É fácil de perceber Aqui assim Assim Com isso feito Vamos fazer o seguinte Prontos Vamos só confirmar Aqui Só confirmar Tirar as coordenadas Clone 1, 2, 3 Enter Agora aqui Agora aqui Vamos levantar Até lá Cima Vamos voltar aqui Até cá Cima Espera aí Já foi demais E vamos vir aqui ó E colocar Até aqui Prontos Vai ser Este o bloco Onde vamos fazer A colunagem Vamos tirar Todos os outros Vamos tirar Todos os outros Vamos tirar Tudo Que se não for A colunar Eles Aparece a minha Colunagem Também Vamos tirar Tudo Vamos ficar ali Só aquele bloco Vamos agora Aqui para este lado Aqui em cima Ok Tiramos ali em baixo Agora tiramos aqui em cima Que eu já coloquei Aqui Já coloquei Foi só para adiantar E também já tirei Esta parte Aqui Fiz agora Aqui um pequeno Em corte Já coloquei aqui Só para adiantar Trabalho Olha E é Tab 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 E até Já podemos tirar Tudo isto Ok Que é para isto aqui Não ir junto Com a colunagem A colunagem Pode demorar Alguns segundos É normal Que dê um Delay Um pouco Que dê um pouco Delay Porque é muitos Blocos Ok São muitos blocos Principalmente Que são muitos Blocos Diferenciados E o comando Tem de analisar Cada um deles Ok Agora que apontamos Para este bloco É só Tab 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 Dá o enter Espera um pouco É normal E ó Ah está aqui Ó Mais um andar Feito Em 30 segundos Temos aqui Mais um andar Vejam só Temos aqui As escadas De lado baixo Também Temos aqui Aquela entrada Que nós fizemos Temos aquela Entrada Que nós fizemos E agora Vou fazer É o seguinte Vou só tapar Esta parte Aqui Só tapar Esta parte Aqui Assim Ó vou tapar Assim Vou tapar Assim Aqui Aqui Não é para cair É só para tapar Coloca aqui Assim 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 Pronto Vamos colocar agora Aqui Alguns de tijolo Pronto Aqui Isso aqui Assim Vamos aqui Mais alguns Agora colocamos Ah Maldito fono Quase caí agora Colocamos agora Aqui Com O degrau Colido Aqui Alguns Pronto Está Resolvido E já Podemos fazer Assim Vamos pegar Aqui Nas correntes Peguem Na corrente E coloca Duas Onde vocês Querem Que seja O vosso Spawn Alguma outra Coisa Que podem Fazer Se não Querem Que isto Aqui Apareça Vocês Simplesmente Chegam Aqui E Tapa Podem Colocar Ali Um degrau Ou se Querem Podem Deixar Assim Mesmo Não Tem Problema Deixar Assim Porque Vocês Vão Estar Aqui Ocupados A Batalhar Com Os Mobs Mal Vão Perceber Aquele Bloco Ali Mas Enfim Bom Vou Colocar Aqui No Basalto De volta Só Porque Sim Vocês Como eu Falei Vão Decreir Onde Querem O Vosso Spawner Eu Vamos Para Que Eu Quero O Spawner Tem Bloco Red Só Quero Spawner Aqui Coloco Uma Duas Correntes Podem Colocar Duas Podem Colocar Três Depende Da altura Que Vocês Querem Colocar Aqui Mais Uma E Duas Já Temos Ali Os Lugares Para Os Spawners Que Mesma Coisa Só Vir Aqui Para O Lado De Baixo Fazer Aqui Ó Nem É Preciso Nem É Preciso Nós Já Colunamos Basta É Nós Já Colunamos Basta Repetir A Mesma Colunagem Já Vos Explico Agora Marcar Aqui Ó Marcando Aqui Do Bloco De Cima Agora A 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 Do Bloco Para A Colunagem Ok Não Precisam De Voltar A Tirar As Coordenadas Porque É Exatamente Igual Em Todos Os Andares Ok Pronto Temos Agora Aqui Dois Andares São Um Total De Cinco Ou Seja Tem Aqui Dois Agora Clica No T A A T Seta Para Cima E É Só Substituir Estas Últimas Coordenadas Pelas Novas Dá Enter Espera Um Pouco Até Aqui Mais Uma Mais Uma Feita Ó Já Tem Aqui Até As Correntes Até E Acabou Por Tapar Eu Fui Lá Em Baixo Tapar E Que No Outra Vez É Bem 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 A Fala Seguinte Eu Vou Voltar A Abrir Vou Voltar A Abrir E Já Volto Pronto Já Abrir Já Abrir Vamos Só Agora Fazer Os Últimos Andares Eu Pensei Que Tivesse O Colonado E Não Fazia Mal Depois Voltar A Mexer Mas Como Vocês Virem Se Colonarem E Depois Voltarem A Mexer Nas Mudanças São Colonadas Também Pronto São Um Total De Tirar Estas Três Formadas Colocar As Novas Pronto Já Temos Aqui Mais Um Andar Já Temos Aqui Três Andares Vamos Colocar Aqui Mais Dois Ora Colocar Aqui Colocar Aqui Apertar Aqui Tirar Estas Colonadas Aqui Sucedir Pelas Novas Pronto Já Está Vamos Só Confirmar Quantos Andares É Que Já Foram Acho Que Foram Eu Acho Que Foram 4 Cai 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 E Três Quatro E Cinco Onde Já Temos Aqui Os Andares Todos Só Confirmar Aqui É O Um Este Aqui Dois Este Aqui Três Este Aqui Quatro E Aquele Baixo Cinco Já São Todos Os Andares Agora Temos Fazer Aqui Em Sim Por Vamos Só Tirar Estas Escadas De Das Escadas De Basalto Vamos Tirar Agora Estas Escadas Aqui Nós Depois No Próximo Vídeo Começamos A Trabalhar Um Pouco Mais Na Decoração Em Volta Da Torre E Aqui Neste Andar Aqui Também Tirar Isto Tira Tudo Tira Tudo Aqui 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 Pronto Vamos Tapar Aqui De Volta Colocar Aqui Assim Os Tijolos Estirar Aqui Pronto E Agora Sim Podemos Voltar Lá Para Baixo E Podemos Ter Estas Contas Aqui Também Tira 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 E Tira Tudo O que Nós Fizemos Neste Episódio Neste Vídeo Primeiro Vídeo Temos Apenas O Primeiro Andar Feito E Graças Ao Comando Barra Que Lá Já Temos A Torre Inteira Quer dizer O Formato Da Torre Inteira Depois Vamos Trabalhar Um Pouquinho Aqui Nas Paredes Detalhar Aqui Um Pouquinho Em Baixo Mas Isso É bom Deixar Para Um Próximo Vídeo Então É Isso Vou Ficando Espero Que Vocês Tenham Gostado E Tchau